No episódio do Divina Receita desta semana, iremos aprender a preparar uma deliciosa esfirra de carne. Ela pode ser servida como lanche para toda a família. Quem nos mostra o passo a passo da receita é a chefe, Pri Mariles. Ficou bem assadinha? Ficou bem assadinha, laça junto, né? Uma delícia. A massa super macia, a carne temperada, assim, no ponto. É diferente, né? Muito diferente. Do que refogada. Não perca e anote no seu caderninho. Você acompanha tudo aqui na Sertão TV, nesta terça, às 9h05 da noite. Esta é uma parceria com a TV Evangelizar.